Estou aqui na cidade de Colana Certo Está ali sem Sem terra Certo Aqui Muita terra Muita terra Um canto totalmente Esquisitinho E aí Pai do céu Estes escuros aqui Não é Onde só tem canavial Tem muito canavial Tem algumas casas perdidas sim Do lado Não são muitas casas São poucas casas O carrinho aí também Tem que pegar com a rolião Do pé do dedão aí Se não Estradinho muita água né Não tem canavial Não tem canavial Não tem Não tem nada Só para lá É Tem muito miliaral Certo E lá naquela montanha lá embaixo Deixa eu buscar ali Certo Ali É só plantação de cama Certo Só plantação de cama lá na frente Sim Dá um legal aí Compartilha aí Que vocês me dê aí Nesse lugarzinho aqui Que Deus abençoe Que Deus abençoe a cada um de vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês Aí está meu gêmeo e minha filha ali Nessa aventura aí Tá bom Tá bom Ó Deixa vocês aí com tudo de bom Quê Boas casas Certo Certo Cheguei aqui em Goiana Certo Certo Cheguei aqui em Goiana Dá um legal Compartilha Certo Saí do Recife Cheguei, agora eu estou aqui, voltar à noite. Eu saio dentro desse mato aqui, esquisitão. Haja coragem para voltar, vai ter que voltar. Tchau, fica tudo com Deus e que Deus conte minha bênção a cada um de vocês.